Olha isso aqui, mano. Olha o estilo. Você viu, né? Tô brabo, não tô? Hoje tem, hoje tem. Ela tá aí, patrão. Quem? Hoje tem. O dono da tua perda daqui, ó. Se eu conversei com ele, ó. Pode chegar aqui, senhor. Chega aqui. E aí, irmãozinho, qual que é o seu nome? Pede pra ela vir mais pra frente aqui, Morella. Aqui, onde a gente tá aqui, ó. Quem que tá com o seu ingresso? É o Gilson Eletropal. Ele tá dentro da festa já? É, é, tá. Pede pra ela sempre vir pra casa. O cara ali tá vendo quando o dono de smoke? Tá mexendo a perola. Já que é pra falar, desculpa, que eu tô ficando... Tô ficando estressada aqui, cara. Ô, Paulinho, relaxa. Primeiramente, se acalme. Primeiramente, se acalme. Não, não, ninguém vai fazer maldade nenhuma com o seu corpo, não. Vamos entrar ali, eu pego uma água pro senhor, a gente procura seu amigo, pego o ingresso com ele, todo mundo sai feliz, pode ser? Sabe, pessoal, vou estar passando aqui com o Paulinho aqui, que ele vai encontrar o amigo que tá com o ingresso dele ali, viu? Ô, Paulinho, só faz sua revista aqui, entendeu? Na entrada. Pode vir aqui pra gente ler isso, dá licença, viu? Tá com o ingresso. Positivo, seu Paulinho, seja bem-vindo de ver com o Chimã. Opa, pode vir comigo aqui, ó, senhor. Aqui, ó. Não, é só pela sua segurança, Paulinho. Seja bem-vindo aí, Paulinho, ao nosso cassino. Obrigada pelo atendimento eficiente, rápido e perfeito. Tá, mas não esquece de pegar o ingresso. Vamos lá, quem que é do seu amigo? Ah, não, você já me pega aí, já. Tá, mas isso tem que me passar. Ah, eu vou falar pra ela levar pra você lá depois, lá. Eu vou tomar uma bebida aqui pra não ficar estressado. Tá, não, mas não precisa se estressar, não. Eu só preciso que você dê o ingresso pra eu poder manter você aqui no evento, entendeu? Ah, que é o térreo. Ô, Gil, eu tô no térreo. Vem cá trazer o ingresso, cara. Tá. Ah, ele entrou. Aí, ó. Oi, oi. Esse aí é meu primo, cara. E aí, senhor, qual é o seu nome? Júcio Eletropal. Ô, Júcio Eletropal. Tu tá com o ingresso dele na mão aí? Ele pegou o ingresso? Ele não me passou ainda não. Ele falou que tá com você. É, vem cá que eu vou te passar o ingresso. Vem cá. Por que é teu nome aí, ó, proprietário? Bruno Dupi. Você é dono disso aqui? Eu sou dono disso aqui, pô. Eu já era taxista, pô. Eu lembro que eu já peguei você no táxi. Pô, gente, boace isso aqui. Deu até balinha pra mim. É, o serviço é de qualidade. Desde o táxi até agora no cassino. Fala tu, Paulinho, se não foi o serviço de atendimento de qualidade que eu te ajudei a estar passando ali. Quando você chegou no ambiente, a parada mudou, porque eu tava quase botando fogo. Pode ficar tranquilo, sossegado, a gente quer só o bem-estar dos nossos clientes, inclusive porque na semana que vem, a gente vai estar lançando aí as novas máquinas do cassino e vocês são mais do que convidados pra vir estar testando aí. A primeira ficha vai ser por minha conta. Ô, louco, eu quero só ver o que é isso, hein? Quero só ver, hein? Cadê o bilhete? Me dá o ingresso que eu tenho que conversar com outros clientes. Ah, mas que é VIP aí? Não, o VIP é pra vir no dia da aposta. Paulinho, você não quer ir num banheiro ali rapidinho só pra conversar com ele aqui? Peraí, eu vou fazer uma ligação pro meu empresário pra ver se ele entende. Ei, vocês não estão metendo o louco pra cima de mim, não, né? Não, não, não. Você tá bem, pai? Oi! Eu tô chamando ele aqui pro camp pra você fugir, entendeu? Pra você ficar com a destina aqui, cara. Para de ser burro. Eita, agora, amor. Eu mais tarde, eu chego em casa, tá vindo. Peraí que a minha esposa tá ligada aqui, cara. Peraí. Opa, comecei com o meu empresário. Peraí que a minha esposa tá ligada aqui. Olha aqui rapidinho. Peraí que a minha esposa tá ligada aqui. Ó, eu disse pra eu ter uma missão pra você aí, mano. Sim. Sim, senhor, eu quero te falar. Tem um cara, mano, que tava aí dentro, tal de Paulinho. Era um cara feio pra c... Um cara feio pra caramba, eu acho que é o companhete da Blair. Não, mano, acho que não é não. Eu vou tentar pegar uma foto dele, eu vou te passar e eu vou ter que dar uma cobrada nele que ele me deu o famoso golpe. Ele entrou sem ingresso e tá rodeando lá por dentro. Entrou, sim. Então, quero levar ele talvez lá no terraço, lá na área da... Vou mandar a foto dele. Aí vocês ficam falando isso aqui, mas vai pra todo mundo. Não, mas ele não pagou o ingresso, é que eu posso fazer? Cara, eu tinha o BBL1, mas não gosto de ninguém porca na minha. Pela mão. Pela mão. Vocês querem combi, gente? Combi? Ó, cara. Isso aqui, foi ele que falou que pagou o ingresso, mano. Vai ser só uma pavor, vai ser só uma pavor. Mas o doce rapaz aí, patrão. Cadê o vagabundo? Cara, eu não sou essa, cara. Eu sei que tá de malandai, mas não tenho medo. Quer vir lá no mundo? Pode vir, ué. Não, que isso, que isso. Ô, senhor Paulinha. Eu tenho medo de ouro, não, pai. Calma, seu Paulo. Tá trancado lá já. Aí, ó, aí, ó. Sabia, cara. Tá trancado já. Pode me soltar, cara. Pode me soltar, que eu vou matar. Por que que tá me algemando? Eu vou matar, cara. O senhor tá um pouco exaltado? É só medida de segurança da casa mesmo, entendeu? Você começou a ameaçar os funcionários aí de agressão, a gente teve que estar te contendo. Seguinte, ô, Paulinho, a gente conversou ali na entrada, tratei você aí da melhor forma possível como um cliente de alta qualidade e você tentou aí, infelizmente, golpear o golpeador, né? E você tá tentando entrar sem ingresso na nossa festa aí, a gente tentando colocar um evento interessante pra cidade. Olha só a qualidade do nosso evento e você tentando entrar de graça, sendo que ninguém entrou. Como é que você acha que isso é justo? Agora eu vou dar meu contraponto, tá bom? Tá, vou até te desalgemar aqui, mas não se exalte não, entendeu? Ah, então, acho bom, porque eu sou primo de advogado e isso aqui encaixa em agressão física, machucando meu corpo. O ingresso é o ingresso. Eu sei. Tá, vou falar a verdade agora. Fui contratado por uma empresa pra testar a segurança de vocês. Eu tô até me ligando. Tá ligando pra quem? Pode desligar o telefone, por favor? A empresa, o que eu tô falando? A empresa contratou eu pra poder testar a segurança do local. Você disse que a estrutura é muito boa. E eu deixei tudo anotado lá embaixo para que a segurança não seja tão boa. Porque aparentemente eu entrei com o look, que não é o pedido no local, e mesmo assim eu entrei. Que empresa foi essa que contratou você? É a RightNight. Quê? RightNight. É uma empresa sul-americana. Ela fica em Massachusetts também. Tá, então você tá falando que você veio conversando pra testar a segurança do meu estabelecimento. Você me fez de papel de trouxa, então. Você me fez de trouxa, então. Aí eu defendo da tua interpretação. E eu não tô fazendo a ser de trouxa. Eu tô querendo melhorar a empresa. Quando eu me entrei no local, cara, eu tenho tudo anotado. E aí eu vou entregar pra você quais são os pontos falhos do local. Segurança agressiva. Cheguei lá, já falou da minha roupa. Roupa associada. Tá esse cabelo, seu porquinho. Falou desse jeito. Se você falasse porco, aí eu já ia entrar no pau. Tá, mas independente de ter se tratado mal ou não por segurança, foi só um detalhe ali, só uma questão bem simples. Eu acho que assim, você veio pra festa sem o ingresso e me enganou pra entrar na festa. Eu não curti isso, entendeu? Não é todo dia que tentam me enganar. O pessoal, às vezes, é um pouco mais esperto do que você foi, entendeu? Eu discordo, eu sou igual a monarca do pai. Eu discordo aí, por quê? Pô, meu, eu tô aqui dentro, você não foi tão esperto assim. Tá maluco, Paulinho? Eu tô querendo me chamar de trouxa dentro da minha casa, dentro do meu estabelecimento, depois de ter me enganado, usado da minha boa vontade. Eu tô achando que você é meio louco mesmo, viu? Ah, então eu vou entrar num processo com você com agressão, então. Tu acha que o processo vai resolver as coisas comigo, meu parceiro? Nem tudo é dinheiro, cara. Nem tudo é dinheiro, porque o Henrique Batista foi preso há três anos atrás. Você pega ele de exemplo e começa a colocar nessa tua cabecinha. Tá crescendo, ah, vai pra cima de mim, né, na minha casa, Paulinho? Tô achando que você tá maluco. Eu não sou, mano. Eu sou, mano. Tu tá falando alto comigo na minha casa, depois de ter entrado na minha festa, sem ingresso e nem pedir desculpa e querer meter o louco de empresa de segurança. Tu tá achando que eu sou otário? Mas... Tu falou, tô? Corre, deixa ele correr. Corre lá. Corre, deixa ele correr. Que daí você não sai. Que daí... Como é que ele saiu, mano? Aí, parabéns. Cara, a porta aberta. Quem que deixou a porta aberta, mano? Quem que deixou... Já bebei um bilico aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Filma, filma. Filma. Filma, filma. Filma, filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Vamos lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Ah, que lindo, cara. Filma, filma. Arruma uma confusão aqui. Vai, vai, vai. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Vem, vem. Está levando. Está levando. Já, já eu solto. Tira a talgema, cara. É, então. Primeiramente, silêncio. Ia liberar você. Você ia fazer a sua caminhada aí. Eu ia seguir a minha. Tu resolveu descer na minha festa pra falar besteira na cara dos meus clientes. Infelizmente, aí você exagerou e passou dos limites. Desalgema eu que eu vou fazer uma outra. Não vou bater. Não, vou desalgemar assim. Vou te entregar o negócio. Aham. Um negócio pra mim, patrão. Passa uma faca pra mim. Você fez tudo isso só pra dizer que você é muito meu fã? Isso. Tamo junto, velho. É isso. Ô, nunca vou desrespeitar um fã meu. Você tá ligado, né, o Paulinho? Ah, cara. Você me perdão. Você me perdão com a minha forma de abordagem? Eu sou o maior fã transversal aqui do local. Não, beleza, então. Paulinho, olha só. Cara, já que você é meu fã, não tem como. Como é que eu vou expulsar um fã meu aqui do cassino? Não tem como. Vou descer lá que tem autos pior pra resolver. Valeu, Paulinho. Tamo junto. Olha eu, cara. Acompanha ele aí, rapaziada. Aí, galera, pra enganar a trouxa, dói dedo. É o quê? Tá enganado. Eita. Nossa senhora, tá achando que... Aí ele brincou, né, mano? Aí ele devia ter terminado do bagulho do jeito certo, velho. Mas eu, mas eu, Rick, desmaiar. Mas eu, Rick, desmaiar. Mas eu, Rick, desmaiar. Mas eu, Rick, desmaiar. Pera aí, então. Nossa. Não, não. Não, não. Ai, p***. Nossa. Nossa, pegou no... Então, véi. Ai, p***. Bati na parede. Nossa, eu, ele me desmaiou. Não vou morrer nem ferrando, véi. Parou, parou, parou. Por que que você tá fazendo com o quê? Não tá acontecendo nada, cara. Eu só não quero mais ficar com você. Eu porquê quero que você fique com você. Eu vou chorar muito, né? Quero mais ter essa dor de cabeça, Gabriel. Muito engraçado, véi. Muito ator. Isso só me causa problema, cara. O que que eu disse? Foi o Dupé que eu vou matar ele? Não foi o Dupé. Eu vou matar. Não, não, não. Não vai matar o Dupé, não. O Dupé não tem nada a ver com isso. Isso é uma decisão minha. Mas por que que é uma decisão sua? Porque você só me causa problema. E eu não quero mais ficar com você. Que tipo de problema que eu te causo? Eu vou matar o Dupé. O choro acabou rápido, né, mano?